8 minutos, por aqui Paulo César, trazendo o detalhe que a mídia não mostra para você, ok? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, se você não deixou o seu like, deixe o seu like, ok? Vamos lá, falando do acordo nuclear do Irã, tá? Dando o que falar, tá? E vai dar muito o que falar, vai dar muito pano pra manga, tá? Vai mesmo, porque o Hassan já praticamente ameaçou os americanos sobre o acordo nuclear que o Donald Trump está votando atrás. Ele não quer nem saber de armas nucleares no Irã, então ele está cortando o acordo nuclear. Porque na minha opinião, cá entre eu e você do meu canal, o Irã já tem armas nucleares, é um palpite do BBT, com certeza. É igual mexer no linho de marimbondo, tá? Se mexer, você vai levar uma ferroada. Vai mexer, vai levar uma ferroada. Se você for entrar mais a fundo, aí vai ter a rainha, vai doer mais. Então é complicado. Olha aí. Irã diz que nem 10 Trump, como assim Trump? Donald Trump, revertem os benefícios do acordo nuclear, tá? O presidente, mas antes de eu ir para a paz da notícia, vamos ler um outro título também falando sobre o Irã. Irã. Trump não pode reverter o acordo nuclear. O presidente iraniano Hassan falou que a América ia se arrepender se revertesse um acordo nuclear que foi feito. Ok? O presidente iraniano Hassan Rouhani defendeu neste sábado o acordo nuclear realizado em 2015 com líderes mundiais, dizendo que nem mesmo 10 Trumps podem reverter seus benefícios para o país. Os comentários de Ron Hassan Rouhani foram feitos em meio a rumores de que o presidente Donald Trump estaria retrocedendo em suas promessas. É o seguinte, não é rumores não, tá? O presidente Donald Trump está retrocedendo. Fala-se da semana que vem se ele estará mexendo pauzinhos aí para que venha a ser cortado o acordo nuclear do Irã. Diga-se de passagem, o presidente já fez ameaças nas mídias, eu até coloquei no canal a que você venha a ser notificado. Até nos vídeos passados eu fiz reportagem sobre isso. Falando a estudante da Universidade de Terã, Rouhani, disse que nós conseguimos o benefício irreversíveis. Olha aí pessoal, e ninguém pode reverter, nem mesmo 10 Trumps, tá? É mole? Ih cara, eu vou falar para você, agora mexendo o que foi estragado, não salva mais, filho. É igual tomate podre, né? Se você for comer, faz mal. E se você querer salvar, não dá, tá? É verdade. O Irã aceitou as restrições sobre o seu programa nuclear, contestado como parte do acordo. Enquanto a partida, o Irã se beneficiou de retirada de sanções contra a exportação de petróleo iraniano e entre outras. Espera-se que Trump tome novas medidas contra a guarda revolucionária do Irã. E os grupos militantes, Chita, apoia, apoiado pelo Irã, tá? E o resbolar. É mole? Os caracos são complicados, né? Então, isso vai dar muito pano pra manga, tá? Muito mesmo. Olha aqui, outra matéria de hoje também, certo? 7 de 10 de 2017. O presidente iraniano Hassan Rouhani defendeu o acordo nuclear com as potências ocidentais e declarou que o presidente Donald Trump não pode minar o documento, tá aí? As negociações e no acordo nuclear nós alcançamos questões e benefícios e não são reversíveis. Ninguém pode voltar atrás, nem o senhor Trump. Nem ninguém, nem mais ninguém. Olha só. Disse Rouhani em discurso em uma universidade iraniana. Então, eu trouxe duas matérias pra vocês, dois portais diferentes, pra você ver que a matéria do BBT, o que o BBT tá enfatizando aqui, tem fundamento, ok? Então, o presidente Hassan Rouhani tá aí, irado, tá? Já faz alguns meses já. Quer saber que Trump entrando o bicho ia pegar mesmo, como tá pegando. E, com certeza, se porventura acalmar as tensões com a Coreia do Norte e os Estados Unidos, teremos outro foco de tensão aí, Irã contra os Estados Unidos, porque o Donald Trump tá perseguindo o geral, tá? Não pense em você que ficará só no Irã. Mas o Trump veio pra isso mesmo. Na minha opinião, cá entre nós, entre eu e você, que é segredinho, tá? Vale pra ninguém. Mas na minha opinião, na minha opinião, não, no meu racional, né? Vale pra ninguém. Não tem ninguém aqui ouvindo aqui, tá? É o seguinte, o Donald Trump, na minha opinião, ele não ganhou as eleições, tá? Mas Donald Trump é o que os Estados Unidos estavam precisando no momento, tá? Que o mundo não precisava de mais um Barack Obama, que era a Hillary Clinton. O mundo não, a nação americana. A nação americana estava precisando de um novo George W. Bush, tá entendendo, pessoal? Então, cá entre eu e você, é um comentário do BBT. Na minha opinião, uma organização poderosa colocou o Donald Trump no governo, porque era o biotipo de pessoa que o governo da América estava necessitando no momento. Por quê? Porque as nações estão se crescendo, né? E não tem como ter uma ovelhinha na frente de uma nação como a América. Diga-se de passagem, superpotência. Então, tinha que ser Trump. E que, mas Paulo, foi manipulado, né? Foi manipulado. Foi a Rússia? Eu acredito que não. É o que fala. Fala que foi a Rússia que manipulou. Mas não. Na minha opinião, tá? Foi uma organização lá dentro da América. Na minha opinião, foi o exército americano. Foi o Pentágono, tá? Porque era o biotipo, tá? Era o biotipo do governante que a América precisava. Um governante hostil e agressivo para defender os interesses da América, tanto dentro da América. Você pode ver que ele fechou as fronteiras. Isso é bom, Paulo? Ele fechou a entrada para que pessoas de países ligados com o terrorismo não entrem. Isso é bom? Isso é ótimo. Para que não aconteça terrorismo interno. Porque o momento do mundo é um momento de crise, é um momento de ataque terrorista, é um momento de guerra. Então, não é qualquer um que tem que entrar dentro do governo. E a renda de crédito, nada contra a renda de crédito, mas ela era muito de paz. E a América, como uma superpotência, ela tem que ser um pouco mais rígido. Então, Barack Obama ganhou e tal, tudo bem. Mas agora o momento é grave, o momento é complicado. O momento é onde a China cresce militarmente, economicamente. Rússia cresce e ninguém pode parar o crescimento dela. Coreia do Norte correndo para se tornar uma superpotência, se já não é uma superpotência. Quem tá louco, Paulo? Eu tô louco. Eu tô seguindo essas informações para ver se eu cato o pulo da Coreia do Norte. Tô aqui brincando, não, de BBT News. Tô correndo atrás da informação. Quero ver se eu acho alguns fios de meada aí, para que nós venhamos a trazer para você um racional lógico e conciso e claro. Então, por aqui, Paulo César. Vou encerrar por aqui esse raciocínio, porque senão vai alongar muito o vídeo. Quando eu liberar a live aqui, eu vou estar fazendo mais um pouco de live acerca desse tipo de teorias. Isso se chama teorias. Mas que muitas teorias têm sentido. Então, o Trump não é o governante que, como posso dizer para você assim? Como posso dizer? Não é o governante... Ah, já achei. Não é o governante que o povo estava amando. Preste atenção. Não era o governante que o povo queria. Mas era o governante que a América estava necessitando no momento. Então, para benefício da América, Trump entrou. Por quê, Paulo? Por causa da característica de Trump similar com a do George W. Bush. Então, a América estava precisando de um general. Está precisando de um general, pessoal. Então, com certeza. Cai entre nós. Conversa do BBT com você. Cai entre nós. Na minha opinião, a organização... O poder da América... Você sabe que não é o presidente do Pentágono. Você sabe. Os generais escolheram em escolher Trump. Por quê? Porque a inteligência do exército... Da forças armadas americanas... Entenderam que o momento... Não é o momento de ficar falando... Paz, paz, paz... Paz, paz... Não. A China está vindo aí. A Rússia está vindo aí. E nós temos que mostrar quem somos nós. Então, escolheram Trump... Para ser o presidente... Por causa da maneira... Eles observaram. É uma teoria do BBT. Tá? Claro que cada um vai ter sua opinião. Comenta aí sobre isso. Nos comentários. Tá? Depois eu vou estar lendo cada comentário aí. Com certeza.